Música Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vlog Porque hoje eu vou fazer uma apresentação Lá na minha escola Na escola toda, né menina? Agora eu vou ensaiar, a Bia vai me ajudar aqui Pra falar se tá bom ou se tá ruim E já vou falando aqui Se você não é inscrito nesse canal Vai se inscrevendo aí Deixa o like, ativa as notificações Isso aí, fala com o bagulho todo Fala com seus amiguinhos Isso aí, acompanha esse vídeo Porque eu espero que hoje ele fique muito sensato Galera, eu tô indo pra escola agora Minha mãe que vai me levar hoje Porque tipo, tá chovendo parão, caralho Vou dançar na frente de um monte de gente que tipo Que eu nem conheço, mas beleza Mas é isso aí, fui pra acompanhar o vídeo Que vai estar sensacional Gente, olha Oi gente Oi, oi Gente, eu tô com muito sono Gente, eu tô nervosa Gente, eu ia assim, eu não vou me trocar de roupa agora Gente, eu tô com muito sono Fiquei dormindo muito tarde Eu não tô bem Tô mal humorada Mas beleza Eu vou maquiar A vlogaira A gente vai arrebentar Não vou arrasar Amigos, tem que maquiar É Tá, eu vou maquiar Tudo bom galera Se inscrevam no canal Deixa seu like Sininho, ative o sininho Galera, se liga Aqui tá a Duda se arrumando Aqui tá minha chucas Te liga na nossa roupa Gente, olha a minha amiga Que eu amo ela muito Tipo assim, muito mesmo Simuladencinha Oi gente E aí, os meus olhos? Não, mas eu nem Eu sou o que eu confiante Até porque eu sou Ingrid Paulino Né? Com certeza Gente, liga no meu filho Poxa isso Bem, a Marcela jogou glitter Em mim, olha aqui Beleza, a gente releva Continua glamourosa Gente, eu sei que você vai ver isso depois Mas, boa sorte Eu sei que você vai arrasar Porque você é Ingrid Paulino Olha só quem vai dançar agora Sorri, minha filha Um, dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, cinco Liga E aí O que é isso? 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 O que é isso?